Olá, para você que acompanha o Portal Norte de Notícias, a Fundação Hospital Adriano Jorge se tornou referência nos cuidados quanto ao uso de equipamentos de proteção individual durante a pandemia do novo coronavírus. O hospital conta com uma média mensal de 243 mil materiais de EPIs. Os equipamentos são disponibilizados para um atendimento seguro em todas as clínicas, ambulatórios e na UTI. Segundo informações, para garantir que todas as normas de segurança sejam atendidas, é preciso ter um cuidado que vai desde o armazenamento até a administração da quantidade do material. Para mais informações, leia a matéria abaixo. Eu sou Joana Rebouças, do Portal Norte de Notícias.